Olá pessoal, nesse bloco a gente vai estar falando sobre plantio comercial. Veja aí no vídeo as dicas importantes que o seu Zé passou para a gente para que você não desperdice o seu investimento. Vale a pena conferir. Então essa daqui no caso é a branca, né? Sim, essa aqui é a branca. A branca aqui, essa aqui, qual que qualidade da branca que é? Essa é a Vietnã Mita White. Vietnã Mita White. É, aqui, a plantação que o senhor tem, a branca em específico, ela tem de quanto e quanto tempo você tem a floração dela? Ela começa um pouquinho mais tarde, a vermelha começa em dezembro, a branca já começa a floração em janeiro, né? E ela vai até maio dando frutos. Os últimos frutos vão em maio. Então o final da colheita geral aqui, quando chegar em maio, aí ele dá uma parada e fica... Aí a pita entra em estado de dormência e a gente tem as podas, né? Os escadórios antigos, deixa só os escadórios de novo sair e volta novamente em dezembro a começar a dar flor novamente. Já a amarela, ela começa a partir de maio o fruto, ela começa a dar flor agora, em maio ela tem o fruto e vai até outubro. Uma coisa também que eu costumo falar para o pessoal que quer comprar muda de pitaia. Na minha concepção, posso estar errado. O ideal então, seria a pessoa que... Ninguém gosta de vender nessa época porque está cheio de fruto. Exatamente. Mas a época ideal de se comprar uma muda de pitaia é agora? Sim, da agora até setembro. Ou então, no caso das vermelhas que tiveram aí uma produção mais cedo, então é sempre comprar muda de pitaia na época que está prestes a dar os botões florais, porque elas vão estar mais fortes, vai estar com os cladórios mais grossos, vai estar com uma concentração de hormônio maior, da modificação. Então, se alguém quiser comprar a pitaia agora, quiser comprar as mudas de pitaia, agora é a hora. Sim, a vantagem da pitaia, falo isso porque não importa se vai aparecer mais cinquenta, cem concorrentes, não importa, o sol nasceu para todo mundo. Mas a pitaia dá um retorninho para a gente que está na roça, de janeiro até maio, a gente consegue ganhar uns trocadinhos, vendendo a fruta. Trocadinha não, pelo que eu estou vendo aqui, eu vi o carro importado que o senhor tem aí embaixo. Não vem com leiga-leiga, não que nem é trocadinha, ele está escondendo o dinheiro debaço do... E o ano inteiro você consegue vender a muda. Ela dá um retorno financeiro bom, né? Eu vou pegar aqui agora, do lado de lá, uma branca vietnamita para a gente comer. Enquanto o senhor vai pegando, eu vou falando aqui, para a gente dar uma esclarecida. No caso, quando o senhor começou, o senhor começou com quantos pés, mais ou menos? No começo, não, agora eu peguei as mudas certas, eu estou com as mudas que são as alto fértil, beleza. Ou o quê? Uns cinquenta pés o senhor tinha, mais ou menos? Eu comecei, na verdade, com uns cinquenta, cem pés. Eu não lembro exatamente quantos... Uns cinquenta pés já daria para a pessoa... é um projetinho bacana para a pessoa começar? Cinquenta mudas já dá para a pessoa começar. Entendeu? E depois, com o tempo, ele mesmo produz as potas e as mudas. É, eu tenho um projeto que eu, às vezes, o pessoal que quer fazer um plantio, quer começar, ou num sítiozinho, ou num pedaço de terra aí que... que ele já está querendo mexer com plantação, eu tenho um projetinho que é cinquenta e seis mudas, ele vai colocar uma média de duas ou três, né, em cada uma. Vai dar uma base, acho que de cinquenta... a conta que eu fiz, acho que era cinquenta morões, se não me engano. Não, minto. A conta que eu fiz era três por cinquenta, vai dar uma média... Cinquenta mudas? Em plantio comercial? Não, cinquenta mudas, certo? Cinquenta mudas. Aí, no caso, vai dar... se for colocar três em cada morão, vai dar uma base de... Vinte morões. Vinte morões, mais ou menos. Então, plantando essas... essa quantidade, já seria um começo ideal, já seria bacana. Sim, para ele vender nas lojas da sua cidade. Entendeu. Então, hoje, se o senhor tivesse aí um terreninho para, no caso, cinquenta ou duzentas mudas, é um bom investimento. É um bom investimento, é um ótimo investimento. Entendeu. É. Aí, você pode conciliar com... com outras... Eu tinha um rapaz também, que ele chegou e falou, não sei, o senhor deve ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Eu vejo que aqui o senhor não tem... não tem gado em específico. Não. Mas vamos supor... o senhor acha que uma pessoa que quer ter um plantio desse daqui, no lugar que tem a vaca? Pode, porque a vaca não come, por causa do espinho, a vaca não come a pitaia. Então, se ela quiser... seria inteligente uma pessoa chegar, que ela tiver um pasto, né? A pessoa tem um pasto... essa aqui é a branca, né? Branca, é a dinâmica. Ih, meu Deus. Então, seria inteligente a pessoa, pra aproveitar até uma área de pasto, plantar a pitaia no meio do caminho, acho que não influencia. Não influencia, porque você pode plantar o capim aqui embaixo, a vaca vai apastar aqui e não vai comer a pitaia, porque a pitaia tem o espinho. Uma coisa que eu percebi que, eu não sei se eu tô certo ou tô errado, mas olhando assim, ó, dá uma olhadinha lá. O espaçamento que o senhor deixou, o senhor não acredita que quando ela tá com a copa pequena, tudo bem? Mas no caso aí, na hora que ela tiver ali uma produção, grande produção ali na parte da copa de cima, você acha que ali o espaço não vai ser pequeno pra trabalhar? Quando eu plantei, eu não tinha essa noção, eu fiz errado. O correto é, no mínimo, três metros de um morão para o outro. Eu plantei com dois metros, de um morão para o outro. Ela cresceu um metro pra cá e um metro pra cá e acabou me impedindo a passagem de um lugar pro outro. Então, eu aconselho quem vai plantar agora, não errar, como eu errei, e já plantar um morão a cada três metros de distância um do outro. Ó, ficou bacana esse aqui, o que o senhor fez aqui, né? Ficou bem, eu sou... Fiz uma curva de nível, né? É, fez um corte aqui praticamente no barranco e aí escorou com o plantio da pitaia, né? Sim. Entendeu? Então aqui, vamos supor, se a pessoa quisesse, até no espaçamento aqui, a grama crescendo, ela já vai proteger, no caso, o solo, né? Se tivesse aqui um bando de vaca ou boi, ou que seja, pra vir aqui, seria uma boa ideia. Não atrapalha em nada. Entendeu? Eu vou experimentar, eu vou fazer o sacrifício de experimentar essa daqui, vamos ver se... Essa branca é levemente azedinha no final. Uhum. Deixa eu só... Dá um breque aqui, isso aqui tá queimando. Ah, eu não vi. Vocês querem? Compra minhas mudas, planta, que você vai ter um montão. Tá bom? Muito boa. Então, você percebe que, por a branca, ela não ser tão doce, né? Ela é um pouquinho mais ácida, parece que ela não é uma doce doce. Então, mas o errado é que a gente começou... Com uma doce. Começou com uma doce. Mas, na verdade, pra quem tem um paladar que não gosta de coisa tão doce, essa daqui tá excelente. Não é mesmo? É bem crocante. É. Bastante água, levemente azedinha no final. Entendeu? Essa aqui também é boa. Ô, câmera, ela tá comendo, ela não sabe se filma, se come. Já tô... Ó, já tá até cheio de... Tá babando já, velho. Ó, daqui a pouco eu tô vendo que no celular ali já tá cheio de... Já não vai nem conseguir enxergar de tanto negócio que tá comendo, entendeu? Mas essa aqui é só um... Não, só comer só um pedacinho que eu acho que tá faltando um espacizinho aqui. Ainda dá pra colocar umas oito pitais ainda dessa, tá bom? Aí, ó, a briga aqui, ó. Aí, tá vendo, cara, ser doce é assim. A abelha já tá nos outros, já. E a pitais tem muitos benefícios pra saúde. Muitos, muitos benefícios pra saúde. É, ela chega sem um alimento quase que completo. Se você comer umas duas, três dessas durante o dia, você não almoça. Tá saciado a sua fome. É, essa aqui é boa também, hein? Muito boa. Então, você acha se tivesse feito... Vamos supor se a gente tivesse pegado o pólen de uma amarela, por exemplo. E tivesse jogado aqui manualmente nessas daqui. Eu acredito que essa aqui chegava a ficar um pouco mais doce. Um pouco mais doce fica. Fica, não fica? Que acrescenta, né? Acrescenta, né? É, o que eu falo. Então, pessoal, por enquanto assim, pro vídeo não ficar muito longo, a gente vai dar um cortezinho. Ele foi separar aqui umas outras frutas pra gente dar uma degustada. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta pra mostrar um pouquinho mais de pitais pra vocês, tá bom? Então, até já. Tchau. 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 E aí